Tinha uma rosa chamada Rosália Meu jardim mais bonito da cidade Exibia suas pétalas vermelhas Se sentia a rainha de verdade Pegou uma garidinha tão singela Pequena simples, tão amável Logo amiga de todas as flores Com sua bondade admirável Mas Rosália, a rosa vaidosa Não entendia a simplicidade Desprezava a margaridinha Em seu mundo de vaidade Quem é essa pequena flor? Margaridinha tão comum Rosália mais bela do jardim Brilhava o sol como um rubi Mas a vida tem suas lições E a tempestade um dia chegou Rosália frágil se quebrou Rosália frágil se quebrou Enquanto margaridinha se curvou Mas Rosália, a rosa vaidosa Não entendia a simplicidade Desprezava a margaridinha Desprezava a margaridinha Desprezava a margaridinha Em seu mundo de vaidade Em Tania, chuva forte Rosália ficou sem proteção Margaridinha pequenina e forte Permaneceu firme Com razão Depois da tempestade Rosália Rosália entendeu Rosália entendeu Que a humildade É a maior lição Pediu desculpas A margaridinha E nasceram E nasceram laços de união Mas Rosália, a rosa vaidosa Aprendeu com a simplicidade Desprezava a margaridinha Em seu mundo de vaidade Eu vou em cada um Para levantar Bil carrying Margaridinha Onde foi Ela levou Um Onde가는 Isso Era